A OAB do Rio Grande do Norte tem nova diretoria para o triênio 2016-2018. As novas metas para nova gestão e temas como exames de ordem, selo de qualidade dos cursos de direito. São assuntos que vamos abordar em uma entrevista com o presidente da OAB, Paulo Coutinho. Vamos falar ainda sobre a campanha contra o Caixa 2 nas eleições. Não perca no Com a Palavra Cidade dessa semana. Legenda Adriana Zanotto